Música 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 Sosusue Sosie na lo Yope, yope Yope Música Eu sou, 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 siena, no, e E eu pego, e eu pego, e eu pego, e eu pego, e eu pego E eu me estim de me, e ai, e E eu te mungo a virilho, e E eu pego, e eu pego, e eu pego, e eu pego, e E eu me estim de me, e eu te mungo a virilho, e E eu me estim de me, e eu pego, e E eu te mungo a virilho, e eu pego, e eu te mungo a virilho, e Tchau, tchau.